Tá gostando aqui da exposição? Tô E aí, você gosta das camisetas? Gosto Tá chupando? Tô Valeu Obrigado, Arandê Denancio tá tentando se esconder Denancio tá tentando se esconder aqui atrás Mas conseguimos descobri-lo aqui atrás Ele tá tentando disfarçar Numa estratégia de guerra muito parecida com a do Irã-Iraque Ele tá aqui entre as moitas E nós conseguimos perceber, ele veio com a camisa verde Pra poder se disfarçar melhor na vegetação Mas não adiantou nada Aí conseguiu encontrar Vamos aqui E aí, Denancio? Em fim de descoberta, como é que você se sente assim, acuado? Eu estou sempre bem acompanhado Essas três figuras aqui, dá uma girada aí na câmera Mostra a cara do tudinho, ó Tá vendo? Eu ando assim, sempre bem acompanhado E aí? Como é que você tá se sentindo Diante dessa noite tão incrível? Rapaz, eu tô achando assim Que as pessoas que compareceram É aquelas pessoas que deveriam comparecer Tá incrível, acho que tá legal Tá faltando ninguém? Tá não E aí, o que você acha do resultado? Você já vê uma perspectiva de ampliação? Mais ainda do que você tava pensando? Olha, é o seguinte Quando eu disse que não tá faltando ninguém Tá faltando muita gente Inclusive tem gente viajante São Paulo, sei lá Pessoas que, com certeza, tá ali Quem não está, né? Mas, essa questão de ampliação Eu não entendi bem Se é uma questão daqui do local Como é de mais gente Como é? O que é que você tá perguntando? O nível do trabalho Que de repente tá abrindo Uma nova perspectiva no teu trabalho, né? Abrindo um leque maior de opções E como é que é? Ah, eu entendi Eu acho que... Agora eu entendi, né? Eu acho que... Você vê, pelo trabalho Que tá sendo mostrado Os traços As cores É uma mudança radical Do trabalho que eu desenvolvi anteriormente Eu já tinha feito algumas Tentativas com o Estabanada, né? Com os cartazes E aí agora Resolvi assumir e botei Tá aí, é isso aí Assumi disso Assumi disso E já chupou? Já Um de... Acirola, né? Acirola Acirola, ele tá agora dando um... Um close no Acirola Acirola De Cirola De Cirola Voltando aqui Venâncio É o que é que você gosta de deixar Dito para a eternidade? Como ele acabou de falar Vocês notaram E ouviram bem Tá claro Não precisa comentário Mais? Mais? Ela é uma das técnicas Deste espetáculo O que é que você está achando Desta noite Tão... Quem sempre está por trás Dos bastidores Não se acostuma Pra falar na frente Da câmera Mas você sempre está por trás Chupando, né? Não, tô chupando hoje Já chupei a cerola E caixão Acerola e caixão O que é que você acha? Qual é a relação Entre a camisa do camarão E a política potiguar? É... Quase tudo a mesma coisa Ok, mas... Isso é uma salada só Ok, vamos agora continuar Pra aquele lado ali Vamos lá, como é o seu nome? Armando Armando? Sim Já chupou? Chupei Quanto? Ah, eu chupei várias já Várias? Sim Quais sabores? A chachota Chibiu Várias Você faz propaganda daquela bala? Aquele conceito? Posso não É o clube na... Na arcada Qual é a relação entre essa exposição de camisetas e a guerra lá no gol? É, sim, eu acho que se mudasse pra camisinha ficaria mais legal, sabe? Porque a gente poderia usar a camisinha, né? Os rapazes lá e não precisaria usar aquela máscara horrível, né? Só a camisinha... Seria a melhor camisinha? Ah, creio que sim Você gostaria que Venanta lançasse uma linha de camisinhas? Claro, bem exótica, né? Um caju... Um caju com manga, né? Coisas que naturalmente já se chupa, né? Vinha com a vista de pota-neira, que coisa? Sim, com todo o vinho de belo que tem nas nossas frases E você, diga aí, três utilidades pra uma camiseta dessa de Venanta Três utilidades, é... Primeira, a primeira utilidade é retirar de um corpo feminino bem gostoso, né? Eu acho que até aí seria uma interessante A segunda utilidade seria realmente se colocar como uma obra de arte, assim, pro futuro A questão do Venanta, que é um artista interessante, né? A terceira utilidade é realmente se comprar pra dar apoio ao rapaz Ok, valeu, obrigado Marcos!